Pois é, tá todo mundo WhatsApp-ando Se o WhatsApp é sob a atenda Que eu tô de olho grudado a noite inteira Conectado nesse celular O tempo todo tô pensando em cadeira Derrubando prateleira, trombando em todo lugar Se é na rua, fico andando de bobeira Despegando em pirameira, cai aqui, cai acolá Pra ter ideia, há três dias que não como Quatro que não sinto sono, não sei se vou aguentar É brincadeira o que vicia a maquininha Coitada da vizinha, não consegue mais andar Quando pergunto por que não tá caminhando Diz, tô WhatsApp-ando Dia e noite sem parar Se o WhatsApp é sob a atenda Que eu tô de olho grudado a noite inteira Conectado nesse celular O tempo todo tô pensando em cadeira Derrubando prateleira, trombando em todo lugar Se é na rua, fico andando de bobeira Despegando em pirameira, cai aqui, cai acolá Pra ter ideia, há três dias eu não como Quatro que não sinto sono, não sei se vou aguentar É brincadeira o que vicia a maquininha Coitada da vizinha, não consegue mais andar Quando pergunto por que não tá caminhando Diz, tô WhatsApp-ando Dia e noite sem parar Diz, tô WhatsApp-ando